Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou falar os melhores fones da marca Halo que eu já testei no canal. Todos esses modelos eu vou deixar o link na descrição caso você queira comprar qualquer um desses fones eu achei esses fones muito bons fones de qualidade e gravei o review completo de todos esses modelos se você quiser saber mais detalhes vou deixar algumas sugestões nos cards já chegue deixando o seu like participe também nas nossas redes sociais e no nosso grupo no WhatsApp vou deixar os links na descrição e vamos lá vamos lá vou mostrar um pouco a diferença de cada um dos fones este é o modelo Halo Moripotes pode ver que os fones ficam bem protegidos dentro da case a case que conta com conector usb-c aqui mais alguns detalhes da bateria aqui a escrita Halo um material de qualidade tanto na case quanto nos fones esta é a caixa deste modelo que fala mais alguns detalhes do fone aqui também mais sobre a bateria deste modelo e este é o fone Halo GT5 conta com os leds aqui indicando a bateria também tem os leds aqui no fone tem o fone tem um sensor assim que você tira do ouvido pausa música também tem o carregamento sem fio aqui o conector usb-c para carregar e aqui também mais algumas configurações deste modelo esta é a caixa deste fone aqui ele mostra mais alguns detalhes aqui também fala sobre a bateria deste modelo 580 milha amperes de bateria nos fones e este é o fone Halo GT6 eu achei a case um pouco simples não não conta com os leds mas tem um pequeno led assim quando você for carregar ele indica que está carregando tem conector usb-c não tem nenhuma escrita aqui na case só que escrita Halo aqui não fala nada sobre a bateria e aqui os fones achei que os fones também ficam bem protegidos dentro da case tem este pequeno led e todos estes modelos tem touch e microfone a caixinha deste fone também achei um pouco simples aqui ele fala mais alguns detalhes do modelo sobre a bateria você consegue utilizar escutar aproximadamente quatro horas de música contínua e este é o fone Halo W1 muito top este modelo também tem conector usb-c olha a escrita Halo que legal e o design dos fones eu achei muito top tem borrachinha bastante confortável no ouvido um bom tempo de delay em jogos uma boa qualidade de som também e olha que bonito os fones material de qualidade tanto nos fones quanto na case e a caixa também eu achei bem legal aqui ele fala mais alguns detalhes sobre a qualidade de som bluetooth quatro microfones é touch e sobre a bateria muito top este modelo também e essa é uma pequena diferença sobre os fones os melhores fones da Halo que eu já testei fone Halo Moripods um fone muito bom de qualidade este modelo que não conta com borrachinha é um fone que tem um tempo de delay em jogos muito bom um dos melhores que eu já testei e uma qualidade de som também muito boa a qualidade do material tanto dos fones quanto da case eu achei muito top já este outro fone aqui é o fone Halo GT5 um fone também muito bom de qualidade a esqueci de falar o preço para vocês o fone Halo Moripods está custando aproximadamente 170 180 reais no momento que eu estou gravando esse vídeo já o fone Halo GT5 está custando de 120 a 140 reais dependendo de quando você tiver vendo esse vídeo se tiver promoção você pode conseguir pagar ainda mais barato este modelo que conta com o sensor assim que você tira do ouvido pausa a música assim que você coloca no ouvido volta a tocar tem um carregamento sem fio por este preço é um dos fones mais completos achei boa qualidade de som e você consegue escutar aproximadamente quatro horas de música contínua com este modelo um fone bem legal o modelo Halo GT5 já este é o fone Halo GT6 um fone também muito bom este modelo que não conta com borrachinha tem uma boa qualidade de som eu achei que esse modelo não tem tantos graves igual o fone Halo GT5 mas tem uma boa qualidade de som gostei deste modelo eu achei que a case deste modelo um pouco simples não conta com LED tem apenas um LED quando você está carregando ele acende indicando que está carregando mas conta com um pequeno LED aqui nos fones eu achei que este modelo os fones ficam bem protegidos dentro da case e este fone está custando aproximadamente 120 130 reais no momento que estou gravando este vídeo achei o design dos fones muito bonito o material dos fones também de qualidade e este modelo fica bem protegido dentro da case com este modelo você consegue escutar aproximadamente quatro horas de música de música contínua e este é o fone Halo W1 o melhor fone da marca que eu já testei aqui no canal um fone muito top de qualidade com design bastante bonito nos fones achei bem legal design deste modelo e também conta com uma qualidade de som muito boa um som bastante equilibrado com bons agudos bons graves e também um som bastante alto quando eu deixei no volume máximo não ficou aquele som distorcido e outro grande destaque deste fone na minha opinião além do design este modelo você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua achei muito boa bateria deste fone tem um total de 32 miliamperes de bateria nos fones e 310 miliamperes de bateria na case achei bem legal a bateria deste modelo e também o tempo de delay em jogos achei muito top assim como o fone Halo Moripods este fone aqui tem um tempo de delay em jogos muito bom pode ser uma boa opção para você que gosta de jogar principalmente jogos de fps conta com Bluetooth 5.2 um Bluetooth também de bastante qualidade esses são os melhores fones da marca que eu já testei aqui no canal vou deixar o link de todos na descrição do vídeo achei bem legal cada um tem um a esqueci de falar para vocês o preço o fone Halo W1 está custando aproximadamente 190 200 210 reais no momento que estou gravando esse vídeo dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo talvez tenha promoções eu comprei esse fone aqui achei um preço bem legal menos de 170 reais na minha opinião grande custo-benefício pela qualidade deste modelo agora vou mostrar para vocês o teste de delay aqui no public agora vou mostrar para vocês o teste de delay em um vídeo no YouTube e olha o que chegou aqui fone Bluetooth Halo GT 5 este modelo que conta com carregamento sem fio muito bom e agora vou mostrar para vocês o tempo de resposta do fone Halo para o GT5 aqui no PUBG para você ativar ou desativar o modo game é só você apertar no touch três vezes agora vou mostrar para vocês o tempo de resposta aqui no public com o modo game desativado agora vou mostrar para vocês o tempo com o modo game desativado Agora eu vou mostrar para vocês um teste aqui em um vídeo no YouTube Com o modo de baixa latência desativado O pedido de alguns de nossos inscritos, olha o que temos aqui Halo GT3 Eu vi que alguns de nossos inscritos pediram para mim gravar sobre este modelo Este fone Bluetooth da Halo Agora eu vou mostrar para vocês um teste aqui no vídeo no YouTube Com o modo de baixa latência ativado Parece que é um fone de bastante qualidade Ele que é um fone leve, conta com Bluetooth 5.0 É a prova de respingo de água Parece que é um modelo muito legal E é isso que eu quero mostrar para vocês E antes de começar o review Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay no PUBG com o modo game desativado Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay com o modo game ativado Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay com o modo game ativado Muito bom, já chega nesse vídeo deixando seu like Se ainda não for inscrito, inscreva-se, ative as notificações Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay aqui no PUBG Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay em um vídeo no YouTube E olha o que chegou aqui O fone Halo W1 Novo fone da marca que eu quero mostrar para vocês neste vídeo Quero mostrar o unboxing e o review completo deste vídeo E aí, o que você achou desses fones? Na sua opinião, qual é o melhor fone custo-benefício da marca Halo Desses fones que eu já mostrei? Eu vou tentar também gravar o review completo dos novos fones E também o smartwatch lançamento da marca A marca Halo que eu achei muito bom Todos os fones que eu testei da marca Achei de qualidade, cada um com o seu preço Achei um bom custo-benefício E eu vou tentar também gravar o review completo dos novos fones lançamentos E lembrando que eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo Caso você queira garantir qualquer um desses modelos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu comentário que é muito importante Não esqueça do seu like E até o próximo vídeo